Amigos da TV Sobrinho, agora me encontro com o Denilson Raffaini, ele que está trabalhando no Sport de Paranjos há muitos anos Denilson e você também enamora a equipe do Urso de Mundo Novo, não é de hoje, e assumiu um cargo no Urso fala pra gente aí como que está a sua parte dessa gerência juntamente com o Jorginho para comandar a equipe de Mundo Novo e os preparativos para a Série B que o presidente do Urso de Mundo Novo está empolgado lá e falou muito bem de você esses dias Muito bom dia, obrigado pela recepção em Paranjos Bom dia Bruno, é uma satisfação estar falando com vocês, TV Sobrinho Obrigado por vir aqui no nosso município Então Bruno, a gente sempre foi parceiro do futebol profissional do Urso Há vários anos eu sempre encaminhei jogadores lá para o Jandai, o Valdomiro A gente foi responsável também por dar uma mão quando o Urso subiu em 2009 A gente tinha lá dois jogadores que levamos daqui e foram felizes lá e ajudaram o Urso a subir para a Série A E a gente sempre teve essa parceria, esse vínculo de amizade lá com a diretoria do Urso E agora, no final do ano, eu recebi o convite do novo presidente eleito, o Jorginho e toda a diretoria lá Me fez convite para assumir um cargo que é a gerência de futebol profissional do Urso Para estar ajudando a diretoria a montar o elenco Já para esse ano, para disputar a Série B profissional E logicamente que é o sonho, o desejo da torcida do Urso, da própria diretoria Marcar os seus nomes é com acesso para a Série A de 2023 Eu aceitei o convite, vou me dispor um pouco a mais de tempo No meu serviço aqui para estar colaborando com a diretoria e a equipe do Urso Sabemos que é uma missão a mais que vamos ter Mas com certeza, acho que pelo conhecimento que a gente tem com os atletas profissionais de Matua do Sul Em outros, já trabalhei em quatro equipes do futebol profissional do Estado Então a gente conhece uma gama de jogadores aí Pelo trabalho sério que nós fizemos em outras equipes Então acho que a gente pode estar levando essa parceria aí para o Urso Denilson, você trabalhou em 2009, só que também em 2016 ou 2017 Levou alguns jogadores aqui para lá Enviou para o Rancharia e eu era auxiliar técnico do Rancharia no Sub-19 Tinha o Nequinha, tinha o Henrique, o Paçoca chegou lá para disputar a Série B Agora, para 2022, já tem alguns garotos em mente que você vem trabalhando Ou não só de parões da região para enviar para o Mundo Novo? Bruno, a gente sempre trabalhou com uma base muito forte Sempre eu fui parceiro de clubes, de formar bons jogadores aqui E estar direcionando É possível, o futebol quando a gente fala categoria de base A gente tem que ter muito cuidado nessa projeção de um menino sair de uma base Para vir para editar o profissional É porque às vezes fala em base, mas para a faixa etária que ele tem Mas precisa ver se um garotês está pronto fisicamente, tecnicamente Que eles possam suportar o jogo aí do profissional Mas temos bons jogadores na região, eu acredito que através de um convite Mais um trabalho feito em cima disso É possível sim, de dar oportunidade Diante do que eu estou falando Tem que ver todas as qualidades, as valências desse garoto Se ele tem essa possibilidade de estar disputando aí um profissional Mas a região nossa, ela é rica de jogadores aí Com muita qualidade, Bruno Denilson, quer marcar o nome na história do Urso Fazer, tem mais um acesso? Quando a gente fala de futebol profissional, a gente tem um grau de responsabilidade a mais Então é possível, nós vamos estar aí dentro da possibilidade que a diretoria do Urso nos der Existe um custo financeiro para isso, que a diretoria já está trabalhando para isso Na pessoa do Jorginho e toda a diretoria É possível, e com o apoio lá do prefeito Valdomiro Que a gente sabe do seu carinho e respeito que ele tem com o Urso, né, de Mundo Novo E movimentar aquela região toda, que sempre apaixonada pelo Urso, torcendo É possível de fazer uma boa equipe competitiva para conseguir o acesso à Série A Obrigado, Denilson Eu que agradeço, que venha mais vezes a nossa cidade, nosso município E vamos ser parceiros aí mais um ano Estamos à disposição Bruno Leal, diretamente de Paranhos Com imagens de Dedé Pagundes Para a TV Sobrinho, que é mais conteúdo para a sua vida Obrigado